De ponto em ponto, novas letras. Pedro Henrique, de 12 anos, usa a máquina de braile para escrever e sabe direitinho o caminho para construir cada palavra. Letra E, 5. Letra N, 1, 3, 4, 5. Letra I, 2 e 4. Letra O, 1, 3, 2 e 5. Ok, pode escrever. Oxigênio. É na ponta dos dedos também que o Gabriel está aprendendo a ler e conhecer um mundo novo. Você ri. Não rir. Sorrir. Nesta escola de Brasília, estudam 285 crianças do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. 68 delas com algum tipo de deficiência, visual, intelectual ou de locomoção, o que não impede em nada o aprendizado. A aula é de matemática? Com o equipamento do método Soroban, os deslocamentos das peças viram cálculos. O Soroban, se você for fazer uma conta com ele, você vai ter que precisar de fazer na sétima classe e repetir na primeira. E a segunda parcela na quinta classe. Para cobrir despesas com equipamentos e papel especial para escrita em braile, o colégio conta com recursos do programa Escola Acessível, do Ministério da Educação. Foi por meio desse programa que a escola instalou sinalizadores para facilitar a locomoção de crianças cegas e faixas nas paredes, para aqueles que têm a capacidade de visão diminuída. O banheiro também foi adaptado. A escola necessita de todos esses parâmetros, precisa organizar e o governo federal realmente cumpre com esse trabalho, no sentido de estar sempre repassando. Então ela é fundamental. Sem ela, realmente a nossa escola teria dificuldade em estar realizando esse tipo de trabalho. As instituições já podem buscar os recursos para o programa Escola Acessível. Para isso, as secretarias municipais e estaduais de educação têm até o dia 9 de novembro para indicar as escolas que podem receber o recurso. As selecionadas precisam elaborar um plano de atendimento. Podem participar escolas que tenham alunos de ensino especial, que funcionem em prédio próprio e que não tenham participado de edições anteriores. Este ano, o programa vai disponibilizar 24 milhões de reais, o mesmo valor da edição passada. Mas cada escola pode receber cerca de 20% a mais do que nas edições anteriores. As escolas com até 199 alunos, por exemplo, antes recebiam 8.300 reais. Agora, podem receber 9.960 reais. Quanto maior a estrutura, maior o valor. Escolas que têm mais de mil alunos podem receber até 18 mil reais para essas obras. Até o ano passado, 55 mil escolas receberam os recursos. A expectativa é que em 2018, mais de 1.500 escolas sejam contempladas. O recurso é voltado especialmente para obras de adaptação, como a construção de rampas e o alargamento de portas. Nossas escolas, aquelas que têm pouco mais de tempo de construção, não foram pensadas com essas necessidades básicas de acessibilidade. Então, esse programa, ele vem para fomentar essas ações e dar para essas escolas a condição de se tornarem mais acessíveis. Uma boa notícia para quem sonha com um futuro melhor para todos. À medida que esse processo vai acontecendo, a criança vai ganhando autonomia. E a criança precisa se sentir segura para poder estar sendo inclusa na sociedade. E a criança precisa se sentir segura para poder estar sendo inclusa na sociedade.